Oi, oi pessoal, buenos dias, gente. Estamos indo onde, amorzinho? Estamos indo pegar um carro que a gente alugou no aeroporto, porque vamos conhecer umas dunas, é tipo deserto mesmo. Dunas de areia, de corralejo. Umas traias bonitas que tem na costa. E aí vamos nos dando a vista. Mas pera lá, vamos voltar a fita um pouquinho, papapapapá. Nós somos um casal que moramos em Limerick, na Irlanda, tá? Se você não segue a gente lá no Insta também, nós temos um Instagram chamado Casamos e Mudamos também. Então se inscreva lá. E nós estamos de férias aqui, a nossa Baby Moon, porque temos aqui o Lucas chegando. Então, isso é isso aí que está acontecendo na nossa vida. E estamos agora aproveitando o último, talvez, rolezinho assim, longo. Só nosso. Só nosso. É por esse moquizinho pra gente. É. E aí estamos aqui em Fuerteventura. Aí estamos numa cidadezinha aqui chamada Calesta de Fuste. E vamos pegar, estamos a 12 minutinhos do aeroporto. Nós vamos agora pegar um ônibus pra ir até o aeroporto e pegar o carro lá, porque não tinha disponibilidade aqui na cidade. Nós até tínhamos a opção, gente, de ir de ônibus direto pra lá. A gente pega um ônibus aqui, é 1,40. É muito baratinho. E depois pegaria um outro ônibus também, 1,40. Cada um. Na ida e depois na volta. Só que o que acontece? Ia dar uma hora e vinte. E de carro a gente faz em 40 minutinhos. E de carro, né? Vocês sabem, é muito mais cômodo. São dunas com 26 quilômetros. E praias assim... Não, vocês vão ver. Vocês vão ver. O negócio é surreal. É surreal. Quem vai fala que é uma das experiências mais top que a gente tiver na vida. Vamos ver. E aí a gente para o carro onde quer. Enfim, tem toda a comodidade. Hora que o Luquinha cansar e quiser parar. A gente vem embora. Então vamos lá pegar o carro com a gente. Já chegamos aqui no aeroporto. Doze minutinhos. Rapidinho. Agora vamos pegar aqui o carro. Gold Car. Essa sequência de carros ali. Que ele é amarelinho. Rapidinho, né amor? Rapidinho. Mas gente, tem várias companhias aéreas aqui. Tem Aeropcar, Topcar. Companhias aéreas? Companhias... Aéreas não. Range Cars. Range Cars. Tem várias. Então você pode escolher qual que é melhor pra você. Essa foi a mais barata pra gente. Ficou 25 anos a diária. Eu falei que a gente reservou ela. Então a gente vai pegar aqui que vamos dar um rolezinho. Vou mostrar pra vocês. Pegamos o carro. Agora estamos em direção ao Corralejo. Corralejo. É isso, gente. Estou muito feliz. E agora estamos motorizados. Já vamos pegar as Dunas ainda aqui. Dez minutinhos, gente. 26km dentro de Dunas. A gente pegou um carro bem bonitinho até. Um Citroën. E tivemos sorte. O barco acionado está no máximo aqui. Quer dizer, no mínimo, né? Dezito de graus. No máximo de potência, no mínimo de temperaturas. Dezito de graus. E agora paramos na primeira praia aqui. O que você achou? Nossa, lindo. Mano, olha a cor dessa água. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Olha isso. Totalmente transparente. Olha que da hora. E essa parte não é tão dura, né? Porque ela tem muita areia. Eita. Pessoal, paramos o carro aqui no centro de Corralejo. Vamos dar uma voltinha aqui. Agora tem um monte de lojinha, restaurante. Uma avenida bem legal. Aqui embaixo é a praia. E nós vamos dar uma voltinha aqui. Vamos ali conhecer a praia daqui. Tem várias, na verdade. E vamos passear um pouquinho aqui. Como a gente falou pra vocês, Corralejo é uma avenida. É uma cidade, né? Concentrada com italianos. Tem muitos italianos por aqui. E eles montam os comércios deles nessa comunidade aqui. E tem muitas lojas com brestons free. É bem reclamada. É uma cidade movimentada. Bem baladeira, né? De contas. A gente tá conhecendo agora. E estamos adorando a cidadezinha. E ali, ó, é a praia, gente. A gente tá beirando a praia, só que uma rua pra cima. Gente, aqui é um pedacinho da praia. De uma das praias. Olha a cor daquela água. Tem um ver muito transparente. Agora a gente vai sair andando aqui nessa orla. E vamos até lá do outro lado. Aqui é um pedacinho da praia mesmo de Corralejo. Agora viemos num restaurante italiano. Viemos almoçar. Já escolhemos o nosso pedido. O que você vai pegar, amor? Gnocchi. E eu vou pegar um espagueti a bolognese, né? E tá em média de 11 euros os pratos, né? Bem baratinho, assim. Preço bom. É bem bonitinho aqui, ó. Eu fiz você não pegar. É que você sempre pega a carbonara. Falei pra você experimentar algo diferente. É coisa que eu pego muito. E é isso, gente, ó. O local é esse aqui. Bem bacaninha. Vamos ver se a comida é boa, né? Vamos aguardar chegar. Pizzaria de Napa. Gente, eu olhei, ó. Chegou aqui o meu gnocchi com gorgonzola. A gente pegou uma coquinha, porque estamos dirigindo. Tem nada, não pode beber também. E dela uma bolognese. Bora comer? Vamos. Tem duas coquinhas. A nossa passa, duas passas, deu 25,89. Pessoal, já saímos lá da cidade, do Corralheira. Agora estamos aqui nessa praia. Vamos servir aqui rapidinho. Pra poder ver aqui a galera praticando esse esporte aqui. Vocês sabem que cada paradinha dessa é tarde pra caramba. O carro tá lá. É muito longe até. Até o mar. Tchau. 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 Lugar aqui, eu não vou nem mostrar pra vocês, mas a gente tá vindo agora pela parte baixa, lá em cima. Muita areia, não é, amor? O que você achou? Tá cansada, né? Eu sei. Agora, pessoal, vamos para a praia do lado ali, porque essa praia é muito bonita, porém ela é cheia de pedra ali, e a parte que é de areia, tava bem lá pra frente, e a gente preferiu vir pra cá, pegar o carro e já ir pra praia da frente, que é caminho. Praia da frente. 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 E é isso aí gente, estamos aqui deitados, Tainarinha fazendo top less dela, tampouro aqui na praia, todo mundo com os peitinhos pra fora, e eu já tava aqui ó, já corri pelado ali, tá lá no Insta, acho que não vai tá mais né, quando vocês veem o vídeo, quem quiser conhecer lá o nosso canal, o nosso Insta, curte lá, claro que não tá mostrando do que é ela, é, tá mostrando só a bundinha, tchau, tchau Dunas de Corralejo, até um dia de novo, voltaremos aqui eu acho hein, E olha quanta gente aqui ó, tá tendo até uma excursão aqui. Pessoal, agora paramos em uma outra cidadezinha né amor? Tamandarina. Puerto de Rosario, uma cidade aqui um pouco pra frente do aeroporto, então agora nós estamos voltando aí, a gente vai passar por aqui, depois aeroporto e depois a gente chega lá na cidade que a gente tá, no hotel, e aí a gente passou a comprar alguns petiscos ali, compramos um, como chama aquele ali, tipo enroladinho né, de presunto e queijo no mercado, um suquinho, a gente vai sentar aqui agora, e vamos comer um pouquinho, pra depois a gente só janta no hotel. Hoje ficamos fora do hotel o dia todo hein? Só tomamos um cafezinho lá né? É, depois agora a gente vai lá jantar. É, e aí a gente janta mais tarde. E aí ó, tem aqui, é pra ter uns bancos, é, tem uns bancos ali que eu tinha visto, aí tem aqui a praia. Essa praia aqui é bem mais tranquila, tá vendo? Não tem a onda, é bem mais tranquila. Mas olha isso, continua zua 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 zua. Galera, estamos aqui cabeça, o cabelo todo amassado, a gente tava na piscina lá. Gente, é o seguinte, a gente veio dar só uma dica pra vocês ó. Você vai ir no hotel? Tá. O que que acontece? O nosso chocato era meio dia, certo? E o nosso voo era só às sete da noite, aí da meio-dia até às sete a gente não tinha o que fazer. E o que que a gente perguntou se tinha como ficar aqui e tal, como que funcionava, se precisava pagar por alguma coisa. Eles deram uma opção, se a gente quisesse ficar no parto, tinha disponibilidade, pagar 25 euros, fazer um check-in mais tarde. Olha que bonito aqui gente, não cansa de falar assim. Ou a outra opção, a outra opção era a gente poder usar as dependências aqui do hotel, inclusive o nosso horário do almoço é uma da tarde. Mas como o nosso é all inclusive, aí eles falaram que a gente poderia dar um ticket pra gente, pra gente poder almoçar também hoje. E deram aqui chaves pra gente poder tomar banho e uma toalha, tá vendo? Isso aqui é cortesia, shower de cortesia. Então tipo, a gente ficou ali na piscina, fizemos tudo e agora vamos tomar um banho e trocar aí pro aeroporto. Agora é quatro e vinte, quatro e vinte e o nosso voo é às sete, então temos que acelerar. Gente, estamos no aeroporto, olha ali, não sei se dá pra ver, vinte e cinco graus. Vamos, agora tá marcando o horário, nove alguma coisa, parará, cadê o vinte e cinco? Tá ali gente, olha lá, vinte e cinco graus, não sei se dá pra ver aí. Vamos, agora é cinco e vinte, nosso voo é sete e vinte, acabamos de chegar no aeroporto, já deixamos o carro ali, tudo certinho. E agora? Bora voltar pra vida. Gente, tchau tchau, até o próximo vídeo. É isso aí gente, se inscreva no canal aí. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.